Que coisa mais linda será que eu estou atrapalhando Fogadinho aí, estrupiço, é só me dar canseira Fico em casa coçando e eu faço o mercado e a feira Vagabundo quadradel, acha que vai ser tratado a leite com mel Eu não sei o que foi que eu vi nesse pastel, porque não virei sapatrão Chega a sexta, quer sair? Volta com papo de pingue, tu não dorme aqui Já tô no busão e o filho da égua ainda tá no colchão Quer comer carne de panela e feijão com pateiro? Levanta a bola dessa cama e vem aqui fazer Vem lavar a sua própria cueca, esse jaco quer mais Vem me ajudar com a conta do gás Quer comer carne de panela e feijão com pateiro? Levanta a bola dessa cama e vem aqui fazer Vem lavar a sua própria cueca, esse jaco quer mais Vem me ajudar com a conta do gás 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 Vem me ajudar com a conta do gás